Hoje na primeira reportagem especial sobre o Luz para Todos, você vai ver que 15 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa. Vai acompanhar histórias de gente que mudou de vida depois da chegada da energia elétrica. O programa foi prorrogado até 2014, atendendo o Censo de 2010, que identificou outras 715 mil famílias sem energia. Em 10 anos, o programa beneficiou 90% das famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Comecemos a entender o valor que tinha a luz, né? Chegou a luz, melhorou 100%. Né? 100%. Você não tinha uma geladeira, né? Queria tomar uma água, você tomava uma água quente. São 10 anos de histórias de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Esta é uma colônia de pescadores localizada às margens da usina de Itaipu. É uma área rural de mata fechada. A distância de Foz do Iguaçu é de mais ou menos 15 quilômetros. Por décadas, os pescadores que tiravam sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o programa Luz para Todos. Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava ao máximo uns dois dias, tinha que levar para a cidade para poder vender o peixe. E agora não, agora a gente coloca no friso, conserva mais tempo. Então tudo mudou, né? A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegávamos ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Seria um pecado se tirar da água e deixar apodrecer. Então a gente chegava. Daí tinha os aproveitadores que chegavam e compravam, né? Tudo assim, o que estava pego, porque ele sabia que tinha que se desfazer. Você saia daqui para ir lá em Santa Terezinha, levar o peixe até ir, voltar. Chegava lá, ninguém queria comprar porque você sabia da testação, que você tinha que vender. Quando você voltava, você perdia um, dois dias de pesca. E aí, o pescador, o pescador tem a despesa, né? Tem algum filho que estuda, tem despesa dele, né? É mensal, então tem que pescar. Não é só a pesca que melhorou na colônia. Com luz em casa, viver no local ficou mais fácil. Com a vida da luz, eu comprei o ventilador. Aí, por outro mês, passou um tempo, eu comprei um dia de televisão, comprei uma televisão nova. E essa aqui, eu comprei outra televisão, que tem lá no quarto. Aí, eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladeira também. Esse ano está vindo agora. Nas colônias de pescadores, para as comunidades quilombolas, como a de Apepú, aqui na zona rural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade quilombola, a Apepú, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica na residência. Serve para a gente guardar um frango, assim, guarda um queijinho também, não estraga. Então, a gente fica muito contente por isso. Antigamente, era tudo fresquinho da roça, né? Porque não tinha como dizer que vou guardar ali um, né? Se fazia almoço, tinha que comer até na janta. Ou dá para as criações comerem, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né? Romário é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Produção que, mesmo pequena, teve uma modernização com a energia elétrica. Antes, você para regar era no balde, né? Hoje não. Hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá, na caixa e... Os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente. Antes era sofrido, hoje não. Hoje já não sofre mais.